Porfírio, mestre, já temos alguma notícia de volta dos IPOs? Você imagina que teremos alguns IPOs no próximo ano? Eu imagino que quanto mais a gente tiver a redução do risco percebido, e aí isso acaba sendo trazido por redução de juros, por redução de inflação e por aí vai, quanto mais a gente tiver isso, melhora o cenário para justamente as operações começarem a poder vislumbrar a captação. Então, a gente tem todo aquele bafafá de recessão nos Estados Unidos, cada vez menos capacidade de ficar mantendo essa narrativa que claramente não faz sentido. A gente tem toda aquela narrativa de o governo mudou, o Brasil vai virar Argentina e Venezuela, sendo consistentemente negada. Toda a questão da Europa com o conflito da Ucrânia, que ia ser o fim do mundo para a Europa, novamente demonstrado que não foi se teve pressão inflacionada, mas nada que afunde a Europa, não é nada disso. A questão do conflito Israel-Ramas, novamente, todo mundo falando de vai envolver várias outras nações, outras entidades, porque não é só nação, Resbolar, por exemplo, não é na nação. Novamente, não foi feito, por quê? Porque os Estados Unidos entrou já com força para suprimir ali a possibilidade de envolvimento de novos. Aí fora isso, teve várias outras inventadas também, como a crise bancária americana, que sentido zero, evergrande, por aí vai. Você começa a ter cada vez menos desse tipo de coisa acontecendo, reforçado ali pela demonstração de resiliência, de capacidade de fazer soft landing, tanto nos Estados Unidos como possivelmente, de forma menos soft, mas possivelmente um pouso suave também na Europa, que tem tido uma redução agressiva ali na inflação. E apesar de ter ainda uma restrição monetária mais pesadinha, possivelmente ainda em algum momento, você tem ali um caminho que não parece ser dos mais danosos para a economia europeia. Então, assim, eu vejo cada vez mais risco reduzindo. A gente tem inflação controlada aqui no Brasil, controlada nos Estados Unidos, controlada na Europa. Os conflitos globais ali, Ucrânia, Israel, não são conflitos que estão causando mais alguma coisa agressiva em commodity ou travamento de exportação e por aí vai. Você tem agora algum nível de incômodo ali perto do canal de Suez, que acaba sendo incômodo, mas já tem já uma força ali, uma coalizão de vários países, incluindo os Estados Unidos, para justamente evitar, fazer a segurança daquela passagem e garantir que a gente tenha a continuidade do fluxo ali dos navios. Se não for por ali passar pela parte de baixo ali da África, é incômodo, aumenta em aproximadamente duas semanas o percurso, porém, ainda não impossibilita, você tem no começo um impacto inicial, mas logo à medida que começa a pegar o ritmo, e você começa a ter naturalidade aí no andamento das coisas. Então, assim, eu só vejo redução contínua de risco percebido e redução sob uma base que era muito alta, certo? Você tem uma redução em cima de uma base, que era uma base inflada, com o pânico generalizado que está acontecendo o tempo todo. Então, assim, eu vejo um cenário que se mostra cada vez mais interessante para ter IPO, mas volto a reforçar, esse tipo de coisa depende da empresa, das empresas que estão nesse processo terem interesse em ir para a abertura de capital, para a captação, e aí não depende só do mercado, nem só do risco percebido, depende de operações com condições de fazerem isso, e mais do que isso, do sentimento e da sensação de que vai ser bem recebido. Nesse momento, não vejo uma grande demanda para IPO no Brasil, certo? A gente tem ali, num nível de pânico desse, você abrir capital é uma coisa que não vejo muito sentido. Por quê? Porque você tem um mercado que está apavorado com qualquer coisa. Então, se você colocar uma operação que não tem track record, que não tem um histórico de precificação, fica uma coisa complicada. Não acho que é o momento de maior absorção para esse tipo de operação. Mas é possível que a gente tenha. Eu não vejo muito... Fala-se bastante de, ah, agora é um ano no IPO e blá blá, essa parte para mim eu não vejo qual é a grande relevância para a galera que está falando isso. que não faltam ativos no mercado. E o fato da gente ter mais IPO ou não, por si só, quer dizer zero. O que é interessante, que geralmente vem acompanhado de um ano que tem IPOs, é que o IPO vem acompanhado justamente da redução do risco percebido. E essa parte é positiva, porque geralmente vem acompanhado de uma economia melhor, de um cenário global melhor e por aí vai. Mas assim, não tem como dizer quando vai começar, se vai ter... Até agora eu não vi nenhum grande levante de operações para fazer nada não.